No Maná de hoje nós vamos falar sobre o tempo na Bíblia. O título do Maná de hoje é A Relatividade do Tempo na Bíblia. Eu acho que uma das perguntas mais intrigantes que o ser humano já tem feito até hoje é o que é o tempo? Essa questão intriga os estudiosos, matemáticos, físicos, filósofos e curiosos como eu e como você. O tempo, nós podemos definir o tempo como uma duração das coisas que cria em nós a noção de presente, passado e futuro. É o período contínuo no qual as coisas, os eventos se sucedem. Para o ser humano, falando em senso comum, não de forma científica, o tempo é visto mais como um evento psicológico, como aquela percepção que a gente tem da duração ou da transição de um movimento ou de um momento. O tempo, o nosso cérebro, ele percebe o tempo como a duração de um evento até outro. É assim que a gente percebe o tempo. Os animais, até onde eu consigo entender, não têm noção do tempo, eles não percebem o tempo. Como crianças muito novas também, criancinhas de colo, não têm noção do tempo, não percebem o tempo. E adultos que possam, porventura, possuir alguma doença neurológica ou até psiquiátrica, eles podem também perder a noção do tempo. Os gregos, eles viam o tempo e definiam o tempo através de duas palavras, cronos e kairós. Cronos, para os gregos, se refere ao tempo sequencial, aquele tempo que pode ser medido, o tempo cronológico. E o kairós é um momento certo no tempo, era considerado pelos gregos antigos como um momento oportuno, um momento indeterminado no tempo em que alguma coisa especial acontecia. Na teologia, a gente chama kairós de tempo de qualidade, ou a gente chama também de o tempo de Deus, o momento que Deus escolheu para realizar uma obra da sua vontade na nossa vida. Então, cronos fala de quantidade, kairós fala de qualidade. Como criaturas temporais, nós somos capazes de reconhecer e de ordenar as ocorrências que acontecem cronologicamente no tempo. A gente consegue perceber e ordenar os eventos, dizer, isso aconteceu ontem, isso aconteceu anteontem, isso vai acontecer amanhã, é meu plano. Então, a gente tem essa capacidade de organizar e ordenar o tempo cronos. A gente só não tem domínio sobre o kairós, porque o kairós é o tempo em que Deus realiza alguma coisa em nossa vida, ou é também o momento em que alguma coisa boa acontece na nossa vida. Então, nós somos seres temporais e o tempo tem a capacidade de nos afetar. Nos afeta para o bem, nos afeta drasticamente também com situações que nós não gostaríamos que acontecessem. As nossas percepções em relação ao tempo, elas variam. A gente percebe o tempo em dados momentos como um tempo que corre, um tempo que passa depressa, às vezes um tempo que não passa, um dia, por exemplo, que passa rápido, outro dia que parece que não vai acabar. E essas afirmações, elas mostram como a gente percebe o tempo. Essa percepção do nosso cérebro em relação ao tempo, ela é diferente da percepção, da acepção, melhor dizendo, científica. Porque na acepção científica, o tempo não flui mais rápido ou mais lentamente. O tempo é sempre cronometrado, cronologicamente, né? O crono sempre vai passar da mesma maneira. Olha, um minuto tendo 60 segundos, uma hora tendo 60 minutos, um dia 24 horas, um ano 365 dias, e assim vai. Mas o que é o tempo? Olha só, vamos dar uma definição da física. Na física, o tempo é considerado a quarta dimensão do universo conhecido, do universo que nós conhecemos. O universo que nós conhecemos, ele tem três dimensões espaciais e uma dimensão temporal. O comprimento, a altura ou a profundidade e a largura são três dimensões espaciais, que dá para nós a noção de 3D, três dimensões. E a quarta dimensão é o tempo. Nós conhecemos oficialmente, a ciência conhece e declara oficialmente apenas essas quatro dimensões. O comprimento, a altura ou profundidade e largura, e o tempo, que é a quarta dimensão. Nós não enxergamos, nós não podemos tocar a dimensão temporal, ela não é palpável. E provavelmente por isso é que a gente não consegue viajar nela, a gente não consegue avançar e nem voltar no tempo para ver o nosso passado ou a possibilidade do nosso futuro. E esse aqui é o ponto no Maná de hoje, é tentar mostrar para nós, pelo texto bíblico, que o passado já não existe, a não ser na memória, e que o futuro ainda não existe. Então não tem um eu no passado e um eu no presente e um no futuro. Porque a Bíblia, que é o que nós vamos usar para tentar mostrar a nossa teoria em relação ao tempo, ela mostra um tempo linear, tá bom? Só uma nota, a relação entre tempo e gravidade, a gravidade afeta o tempo, segundo a ciência. Então, para fazer uma experiência, se a gente pudesse colocar um relógio bem próximo do Sol e um relógio idêntico na Terra, a gente ia perceber, comparando os dois relógios, que o relógio que está na Terra vai estar sempre atrasado em relação ao relógio idêntico que está próximo do Sol. Isso por causa da gravidade do Sol. Quanto maior a gravidade, diz-se que mais rapidamente passa o tempo. Se você quiser ver essa teoria explicada, assista ao filme Interestelar, é o nome do filme. Vai chegar um dado momento em que vão explicar e vão mostrar essa teoria na prática. A noção, então, de presente, passado e futuro, falando agora desses três tempos, ela é notável no conceito religioso. Diferente do enfoque científico, onde o tempo é visto como circular. O que é tempo circular? O presente, o passado e o futuro acontecem simultaneamente. A Bíblia parece que revela o tempo de forma diferente. Na Bíblia, o passado já não existe, a não ser na memória. O futuro ainda não existe. E o que resta como realidade é o presente. Tá bom? Agora, falando um pouco sobre ficção científica, o tempo na ficção científica e o tempo na Bíblia, se você não é mais um menino, se você tem minha idade, ou talvez um pouco menos, você vai lembrar, você já deve ter assistido o filme De Volta para o Futuro, onde aquele carro, o DeLorean, é a máquina do tempo mais conhecida, né? Foi construída pelo Dr. Emmett Brown no filme De Volta para o Futuro. Se tiver curiosidade, é só assistir. Você vai ver lá toda uma teoria de relatividade, todos os paradoxos que uma viagem no tempo pode provocar. Então, a ficção científica, ela descreve como uma possibilidade, e eu chamo de possibilidade utópica, né? A viagem no tempo. Porque a ciência vê o tempo como circular. Então, se passado, presente e futuro coexistem, é um pulinho, né? Para, segundo a teoria, fazer uma viagem, então, no tempo. Já a Bíblia parece que vai na contramão dessa teoria aí, porque a Bíblia vê o tempo linearmente, onde os eventos, eles acontecem sucessivamente. Um evento ocorrido não existe mais. A única coisa que a gente tem desse evento que ocorreu são lembranças, memórias, né? Olha só, na ficção, quando o relógio, entendo o relógio como tempo, volta à existência, também retrocede. Isso aí é muito notável nos filmes. E, notavelmente, também na Bíblia, no relato bíblico, isso não acontece. Vou mostrar aqui alguns exemplos. Por exemplo, no caso da batalha em Gibeão, o tempo parou, porque o sol parou. E o que marca o tempo é o sol. É o sol que dá a noção de horas para nós, né? Cada 15 graus de inclinação solar é uma hora, tá bom? Então, nós teremos 12 horas durante o dia. Se você for contar os paralelos medidores de hora ao redor do planeta Terra, você vai perceber que é o sol que marca o tempo. Tá certo? Então, na batalha de Gibeão, lá no caso de Josué, o tempo parou, porque o sol parou. Mas a existência continuou. Inclusive, a batalha continuou sendo travada por Josué e os seus guerreiros. Então, o relato bíblico parece, não, mostra claramente, diferente, a visão da ficção científica ou a visão científica da visão bíblica. Na Bíblia, o tempo é capaz de parar, ou o sol é capaz de parar. Será que o tempo para quando o sol para? Não vamos discutir isso. Vamos ficar só com a ideia de que o tempo parou. O tempo parou porque o sol parou, mas a existência continuou, né? Onde que está essa escritura? Livro de Josué 10, versículos 12 a 14. Então, Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas Sol, detente em Gibeão e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio dos céus do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois deste, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Porque o Senhor pelejava por Israel. Então, você perceba que, diferentemente da ficção científica cinematográfica, o tempo para, mas a existência continua. Tá bom? Vamos ver um outro caso mais fascinante ainda. O tempo volta e a existência continua. Na ficção, como você vê nos filmes que são baseados na teoria científica, o tempo volta, a existência volta. Lembra que o super-homem fez o tempo voltar para salvar a namorada dele? Lembra que o Doutor Estranho, no filme Doutor Estranho, tem poder sobre o tempo, né? E ele faz o tempo voltar e os acontecimentos também voltarem. Tem uma cena que, de alguma maneira, ele consegue ficar fora da existência, voltando. Não vamos nos meter nessa questão, né? É só para você lembrar que as teorias são praticadas, né? Então, mais fascinante ainda do que o caso de Josué, onde o tempo parou, é o caso do rei Ezequias, onde o tempo voltou atrás. O rei Ezequias pediu como prova da fidelidade de Deus o retrocesso do tempo em 10 graus pelo relógio do sol de Acás. E Deus fez. Esses 10 graus que Deus descontou no tempo no relógio de Acás é equivalente a 40 minutos. Já que 15 graus, cada 15 graus é uma hora, então 10 graus vai ser mais ou menos 40 minutos. segundo o livro dos reis, capítulo 20, versículos 10 e 11. Então disse Ezequias, é fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, então. Antes, volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías exclamou ao Senhor que fez voltar a sombra 10 graus atrás pelos graus que já se tinham declinado no relógio de Acás. Então, a gente olha assim, parece ser um evento simples, mas esse negócio de declinar 10 graus, de voltar 10 graus o relógio do sol, significa que o movimento de rotação da Terra voltou, rodou ao contrário. Pelo conhecimento científico que a gente tem hoje, a gente sabe que o sol é estático e os planetas giram ao redor do sol como estrela-mãe do nosso sistema, da Via Láctea. Então, a Terra tem um movimento de rotação, que é um movimento que ela faz em torno do seu próprio eixo. Ela faz isso a uma velocidade de 1.650 quilômetros, duas vezes mais a velocidade do que um jato de viagem comercial faz. Uma velocidade incrível. E esse giro de rotação da Terra no sentido horário parou. Então, Deus parou o movimento da Terra e fez com que ele rodasse ao contrário, na mesma velocidade, para dar 10 graus segundo o pedido do rei Ezequias e assim voltar o tempo. Uma coisa fascinante. E lá no caso da batalha em Gibeão com Josué, lá o movimento de rotação da Terra parou. A Terra ficou parada estaticamente. E assim, o tempo, se estivesse decorrendo, contando, teria entrado no período noturno, mas não entrou porque o sol parou e continuou iluminando por quase um dia inteiro. Ou seja, passou do período de 12 horas do dia. Então, uma coisa muito forte que Deus fez. Então, a Bíblia mostra o tempo assim, um tempo contado linearmente e um tempo visto separadamente da existência. Então, o que eu queria mostrar aqui para nós é que a existência é diferente do tempo. Qual a nossa conclusão? Ou a minha, pelo menos. Eu não sei qual vai ser a sua, né? A conclusão a que eu chego é que existência e tempo são coisas diferentes. Não estão intrinsecamente ligados como a gente vê na ficção científica e como a gente vê na visão científica. Tá bom? O que seria o tempo, então? Eu vou falar do meu ponto de vista, tá bom? O tempo é a maneira que Deus criou, a forma que Deus criou, uma coisa que Deus criou para medir a nossa existência. Não é mais do que isso, até onde eu enxergo, tá bom? Porque na Bíblia o tempo para e a existência continua. Então, é isso. Esse é o maná de hoje, meus irmãos. Espero que tenha interessado a vocês essa visão científica dentro da Bíblia, que Deus abençoe vocês, fique com Deus. Esse é o maná de hoje. Amém. parabéns! Obrigado.